Esse é o Acápsula, e nós vamos falar agora sobre o Bill Gates, que está querendo usar inteligência artificial para ensinar crianças. Segundo ele está dizendo aqui, uma criança pode aprender a ler e escrever em 18 meses com a ajuda da inteligência artificial. Será mesmo? Será que funciona isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Gertrudes, Speedrun do Molusco para acabar com o país, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, que a inteligência artificial vai ter muito uso na área de educação, a gente sabe que vai, sem dúvida alguma, é muito útil para você fazer pesquisas, para você escrever textos e coisa e tal, mas o que ele está propondo aqui é o uso da inteligência artificial como professor, ou seja, na visão dele, qual que é a vantagem da inteligência artificial? É a paciência infinita, professores. Mesmo os melhores professores do mundo, uma hora enchem o saco dos alunos, enchendo o saco lá com pergunta idiota lá na sala, e daí tendem a não responder com tanta assertividade. Além disso, com uma inteligência artificial, cada aluno tem um professor. Não tem esse negócio de um professor para uma sala. Que negócio é esse? Coisa mais antiquada, de um monte de alunos na mesma sala? Que coisa é essa? Um professor para cada aluno. Aí o professor, que no caso a inteligência artificial, ela tem uma interação muito maior com o aluno, ela conhece o que o aluno sabe e o que não sabe, e vai poder então fazer um ensino personalizado do aluno, dentro lá do currículo planejado. Olha que coisa! Você vai ser basicamente um homeschooling completo, né? Homeschooling completo, dentro da sua casa, de forma muito mais controlada. controlada, eu imagino, né? Porque você sabe também que o fato de ser uma inteligência artificial não torna ela imune a esquerdismos variados e doutrinação marxista completa. O contrário, pode até ser usado para isso. Mas, de qualquer forma, isso a gente já tem hoje. Hoje em dia, o professor de história do seu filho, você pode saber, é um marxista que vai tentar, que entende que a principal função do professor é doutrinar. Que ensinar é um detalhe, o negócio é doutrinar. É aquele negócio Gramsci mesmo, Gramsci na veia. Enfim, a inteligência artificial, bem ou mal, você pode acompanhar ela, pode você também fazer perguntas para ela, para ver se ela está com uma isenção boa. É uma coisa que seria muito difícil com um professor. Imagina você ter um professor 24 horas por dia para o seu filho, a hora que ele quiser estudar, ele pode estudar, a hora que ele tiver dúvida, na hora de fazer alguma coisa, ele pode tirar dúvida. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso. A previsão deles é que em muito pouco tempo a gente tenha isso daí para ensinar crianças a escrever, ensinar a fazer boas redações, que isso é uma coisa difícil realmente. E, aliás, eu diria que isso é uma das dificuldades maiores que eu encontro. Você sabe, eu tenho o site Law Visão Libertária, que o pessoal escreve artigos para a gente lá, e a gente grava e narra e coisa e tal. E o que eu percebo é que justamente o pessoal mais novo tem muita dificuldade de escrever, entendeu? Que é realmente uma coisa que falta treinamento, né? Não sei se isso no passado a gente tinha mais treinamento nisso, ou se é uma questão realmente que o mundo moderno exige pouco que você escreva, né? Na minha época, você escrevia, escrevia-se carta, né? Sim, eu peguei essa época que você pegava papel, tinha papel para carta, você ia na papelaria e falava moça, eu quero um maço de papel para carta. Era um bloquinho assim com as cartas soltando com a linha que você podia escrever a carta e coisa e tal, na mão mesmo, com caneta, é isso mesmo. Eu sou dessa época. E deve ter gente olhando para mim aqui achando ah, eu sou muito anterior a isso, fazer sei lá o quê, enfim. Bom, o problema todo é o seguinte, ensinar a escrever é difícil você escrever bem, não é fácil, não. Então, as pessoas têm muito aquela abordagem de botar as ideias no papel, e não é assim que funciona. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma introdução, você tem que ter pontos de vista diferentes, uma conclusão, um fechamento. Então, isso é importante num texto, né? E, de repente, com uma inteligência desse tipo, o pessoal pode ser mais bem treinado. O único problema que eu vejo nessa coisa é que, justamente quando você tem crianças menores, quando estão começando a aprender a escrever, isso é difícil, né? O mais difícil nessa história é você prender a atenção da criança, né? Na sala de aula, a criança prestar atenção na matéria. Enfim, talvez, como eu falei, como é um professor por aluno, talvez seja o caso de poder ajudar realmente, né? Ele tá falando aqui que os chatbots de aí vão ajudar crianças a aprender a ler e a melhorar as suas capacidades de escrita em 18 meses, né? Agora, eu não entendi, porque ele tá falando aqui, ele tá prevendo que daqui a 18 meses, a gente vai ter chatbots capazes de fazer isso, ou que as crianças vão aprender a ler em 18 meses com o chatbot? Agora, eu confesso pra vocês que eu não sei o que se refere a essa coisa aqui. O ponto é, em muito pouco tempo, seria possível as crianças usarem o chatbot pra aprender, né? E eu não duvido não, eu acho que pode ser uma tecnologia muito bacana pra isso, algo que realmente faça a diferença. A minha dúvida é essa que eu falo pra vocês. É muito comum criança que não para quieto, que você não consegue botar a criança sentada pra fazer uma coisa por cinco minutos, sem que ela se distraia, né? Será que o chatbot vai conseguir domar essa criança? Professores, bons professores fazem isso, né? Enfim, é bacana isso, é muito bacana. Por outro lado, dá um certo medo, né? Imagina, como que... Será que o chatbot vai ensinar a criança de forma boa ou vai ensinar ela a respeitar os chatbots? Será que a geração no futuro vai crescer vendo os chatbots como uma espécie de tio mais velho e sábio, né? Uma certa reverência ao chatbot como uma pessoa muito sábia e coisa e tal? Será que vai ser isso? Porque hoje a gente vê o chatbot como uma ferramenta, né? Realmente legal, impressionante, coisa e tal, mas meio que uma novidade, né? Imagina isso, né? É o que eu falo de diferença, né? Meus filhos já nasceram com computador no quarto deles, eu descobri computador ao longo da minha vida. É diferente a relação que a gente tem com computador. Quem nasceu mais novo já mexe com o celular desde criança, né? Novinho já brinca com o celular, né? Eu não, eu vi, eu tive que aprender a usar aquela porcaria. Então, a relação é diferente, vai ser a mesma coisa com o chat aí. A gente tá aprendendo agora a usar a inteligência artificial, usar o chat GPT. As crianças, no futuro, já vão estar acostumadas com isso desde a época do... desde bebê, né? E... Que tipo de mudança que isso vai gerar? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.